A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628 2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria Rogério Tem alegria Padre Maravilha Rogério hoje o canto de comunhão no teu altar E a minha vitória chegou Que tremendo também Dois cantos do nosso cerco de Jericó Põe aí Rogério Um pedacinho de cada um Cerco de Jericó Muralhas vão cair É certo Tua presença está aqui É certo o teu Espírito nos unge É certo outra vez o véu vai se rasgar E como no calvário Tua vida doa E como no calvário Tua vida doa As muralhas sairão As trombetas focarão As muralhas caíram As muralhas caíram Minha vitória chegou Minha vitória chegou Minha vitória chegou Minha vitória chegou Esse é o meu milagre Esse é o tempo de viver o meu milagre Vou apenas confiar Vou apenas confiar Tremendo Vou apenas confiar Em tudo que fazes Do jeito Do jeito de Deus A muralha vem ao chão Do jeito Do jeito De Deus Vou viver restauração Do jeito De Deus Minhas guerras venceram E não é da minha força E é importante você saber Mas o poder do meu rei Maravilha! E depois disso aí, Rogério, faça a oração Porque agora essa oração vai ser feita na segunda-feira Na Casa de Maria, às três horas da tarde e às sete e meia da noite Vamos lá, Rogério, faça essa oração com poder e autoridade Faço, faço sim, padre Lembrando que essa oração vai junto com a sua árvore genealógica Na frente tem a árvore genealógica Para você colocar lá todos os seus familiares e antepassados E do outro lado, no verso, tem essa oração que nós vamos rezar juntos agora Oração de cura e libertação de gerações Pai querido, Pai amado Venho pedir a cura e a libertação entre mim e todas as gerações da minha árvore genealógica Peço-vos perdão pelas práticas de abortos Suicídios, homicídios, roubos, fraudes, adultérios Traições, abusos sexuais, pragas, maldições, palavras malditas Espírito de vingança, espírito de confusão Envolvimento com os espíritos das trevas Invocação dos mortos Nos liberta, Senhor Nos liberta, Senhor, e nos cura, Jesus Com o Teu sangue redentor Misericórdia pelas rixas Desavenças Inimizades Intrigas Vinganças Rancores Mágoas e desunião Peço-te a cura e a libertação da depressão Síndrome do pânico Ansiedade Insônia Medo exagerado Falta de amor Falta de compaixão Falta de confiança em Ti, Jesus Obrigado, Jesus Louvado seja o Teu santo nome Nós oramos Pedindo que o Teu sangue Venha sobre nós Nossos relacionamentos Quebrando qualquer trabalho e maldição Que tenha sido feito Por nossos ancestrais Derrama, Senhor O Teu sangue sobre nossas casas Nossos bens E que caia por terra Todo o espírito devorador Que nos impedem de prosperar E sermos felizes Eu coloco pregado na Tua cruz Todos os pecados Meus e dos meus ancestrais E Te peço Nos lava Nos cura Com o Teu sangue redentor Que o manto de Maria E o escudo de São Miguel A companhia de São Rafael E a força e a mensagem de poder e vitória De São Gabriel Estejam sobre nós E nossas casas Nos protegendo E blindando De todo o mal Amém Aleluia Glórias a Deus Maravilha Maravilha O link está aí Não é para quem quiser imprimir Mas também Rogério Quem quiser Recebe hoje nas missas Já fala os nossos horários de missa Rogério E as pessoas podem pegar também a árvore genealógica Em todas as missas Isso mesmo Você que vai nas missas nesse final de semana Ainda não pegou a sua árvore genealógica Pode retirar lá na Casa de Maria Ou nas comunidades Hoje nós temos missas às 18 horas Na Casa de Maria E às 19 horas e 30 minutos Lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Parque Zabani Amanhã domingo tem missa na Casa de Maria Às 7 e meia e 9 e meia da manhã Às 18 horas E às 19 horas e 30 minutos A missa é na comunidade Santo Expedito Lá no Vila Rica Maravilha Agora vamos lá com a sua voz de locutor Coloca aí o horário do cerco de Jericó Os horários, né? E também os padres que vão passar por lá, Rogério Vamos lá Prepare-se Vem aí O nono cerco de Jericó da paróquia São Paulo Apóstolo Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Do jeito de Deus Começa nesta segunda-feira Dia 22 de maio E vai até o dia 28 Na Casa de Maria Serão sete dias e sete noites Clamando pela cura da nossa árvore genealógica Às 3 horas da tarde E às 7 e meia da noite Presenças confirmadas Padre Gabriel Padre Ailton Padre Alexandre Padre Diogo Albuquerque Padre Fabrício Padre Moisés Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Diácono Valdecir Marques Pregador Carlinhos Muralhas Cairão Nono cerco de Jericó da paróquia São Paulo Apóstolo De 22 a 28 de maio na Casa de Maria Rua Mococa 510 No Jardim das Laranjeiras Esperamos por você Maravilha Amados, coloquem na agenda de vocês Participem Vamos fazer essa grande campanha de cura De libertação E acima de tudo De intimidade com Deus Tá bom? Espalhe essa notícia nas suas redes sociais Convide os seus amigos Vamos juntos Vamos na graça Vamos na fé Tenham certeza que vai ser sete tardes Sete noites Abençoadas Cheio da graça de Deus Tenham certeza que o seu coração vai ser tocado Tenham certeza que vai acontecer cura Acontecer milagres Tenham certeza que você vai sair deste encontro Mais íntimo de Deus Então vamos juntos Vamos na graça Vamos na fé O Senhor Jesus que é o caminho A verdade e a vida Dignei-vos a abençoar esta água Pai, Filho e Espírito Santo Amém O Senhor Jesus que é 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 o